79 mil torcedores, 79.211 pagantes. O recorde era da Série A, do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, a estreia do Adriano. E agora o torcedor vascaíno mostrando toda a sua paixão e o comprometimento com o clube. Essa história toda do Vasco jogar no Maracanã, começou naquela vitória do Vasco sobre o Campinense, em São Januário, que o estádio lotou, deram 18 mil pessoas e 5 mil ficaram lá de fora. É como se fosse pensar nessa possibilidade de encher o Maracanã e realmente foi o que aconteceu. O torcedor compra a ideia, né? Eu até lembro que nesse dia o Dorival se mostrou contra essa ideia. Ele achava que o Vasco tinha que aproveitar o fato de ter um estádio, ter um alçapão. Realmente os resultados estavam acontecendo em São Januário e ele não queria mudar. Agora, por outro lado, a gente também entende a diretoria do Vasco, pelo fato de querer lotar o Maracanã. A gente sabe que o Vasco é capaz muito bem de lotar o Maracanã, como foi hoje. E tem um lado menos romântico da coisa, que é a questão financeira. O Vasco conseguiu arrecadar muito hoje. A expectativa era de arrecadar mais de 700 mil reais nesse jogo. Todo time precisa disso, obviamente. O Vasco não podia abrir mão disso. E aí existe já o projeto de jogar pelo menos mais umas 5 partidas até o final do campeonato no Maracanã. Quantos sábados o Vasco jogar no Maracanã? Quantos sábados o Maracanã? Quantos sábados o Maracanã? Quantos sábados o Maracanã?